Não tem mais o tempo que passou Mas temos um, um tempo Temos todo o tempo duro Todos os dias antes de dormir Nem esqueço como sou um dia Sempre em frente Não temos tempo a ver Nossos voos sagrados É bem mais belo que esse sangue amado E não espero E selvagem 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 Selvagem